Fim da linha, 209 milhões de reais. O Corinthians recebe enquete e aceita vender mais um titular luxemburguês, e é muito dinheiro. Não sei o que Duírio vai fazer com o dinheiro, jogador é um dos grandes nomes do time paulista, confira. Salve torcedor do Timão, bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians hoje. Mas antes eu peço para que você deixe seu like nesse vídeo e se você é torcedor de verdade e quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece no Timão, se inscreva no canal e ative no sininho todas as notificações para receber os próximos vídeos e ficar por dentro das notícias do Corinthians, bora para o vídeo. Para a surpresa da torcida, o Corinthians acertou a venda de um de seus grandes jogadores para o futebol saudita, que vem contratando grandes jogadores nos últimos meses, principalmente aqueles que atuam no futebol europeu. O Corinthians precisa vender jogadores para evitar a grande crise financeira. O clube paulista tem uma das maiores dívidas do futebol brasileiro na atualidade. Para sair dela, é preciso dinheiro. O futebol saudita teria entrado em contato com o clube paulista em busca de informações sobre os jogadores que atuam na seleção luxemburguesa. Por enquanto, nenhuma oferta foi feita, mas o Corinthians está aberto a negócios. Corinthians pede 209 milhões de reais por Yuri Alberto. Clubes de futebol sauditas estão interessados na compra de Yuri Alberto. Foi feita uma pesquisa para entender melhor a situação do jogador, nada de ofertas ou algo do tipo. O Corinthians, em meio a uma pesquisa, está aberto a fazer negócios e pede 40 milhões de euros para lançar seu grande camisa 9, já que apenas 50% do valor ficaria no clube. Os árabes aceitam pagar o valor, já que têm muito dinheiro. Pela web, a maioria dos torcedores do Timon é a favor da saída do camisa 9, que passa por uma fase ruim. E aí, fiel, você acha que o Corinthians deve vender Yuri Alberto por esse valor? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente, em Vai Corinthians, assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor!